o metralhar geral em quem aparecer aqui já era tô esperando aí ó já um já foi o outro ali também vai já me identificaram e já foi também tá pensando que eu vou também não acabou a munição fala pessoal beleza aqui quem fala é o RussoMoto nós estamos aqui para uma game play no Red para o SparkStorm finalmente depois de muitos meses e tô tendo bastante dificuldade para jogar esse jogo tá bem difícil para mim mas é bom tentar jogar aqui nessa partida esse lugar aqui parece um bom lugar tô jogando o time vermelho tô tentando encontrar alguém aqui mas eu tô vendo alguém no alcance para me matar e eu tô jogando a conta de um amigo e já faz um tempo que aí não tá jogando ó tem um cara ali cadê aí outra ali droga não tá dando para matar aquele cara ali mas vamos tentar caramba hein tô fazendo atitude para dar um headshot o cara tirando aqui vai matar eu não cara jogando a conta de um amigo tá no level 24 tem outra conta também que tá no level 29 não me engano e tem umas armas bacanas que vai dar para mim fazer várias game plays e a o canal dele vai estar na descrição do vídeo e vamos continuar aqui vamos ver se ninguém não pega ninguém pega eu de costas aqui né que já aconteceu isso várias vezes tem que a gente jogando bem cara olha nossa eu até surpreendido aqui e vamos subir de novo que os caras estão se passando ali ó e parece que tinha vindo alguém aqui é um bom ponto que deve bem protegido mas só fica te protegido na parte de trás a droga a gente tá sem munição cara não vi a vamos lá pegar a munição o cara aqui caramba nossa mas eu tô vendo em puta que pariu um errei atira mata mata aí tá aqui enfim a cara me matou ó a gente tá a gente tá em primeiro lugar a gente não precisa pegar a munição mais não né cara eita caramba para que a munição agora eu não tenho ninguém aqui eu acho que não tem ninguém não vamos ver vamos para lá de novo tentar ah não tô com nem subir aqui o cara aqui em cima caramba o cara já tá cheio de cara lá só foi eu sair definitivamente eu tenho um problema no resto do paritone de tentar matar alguém sem mirar infelizmente não dá para matar cara a mira parece que aumenta o tiro sai tudo errado você tem um monte de cara ali mano já era e vai que nosso time vai perder aqui ó ó o pau o cara cadê ah não pegou na faca não é possível eu acho que eu sou preto para jogar de campo é mesmo olha lá no time só foi eu sair lá de cima olha a falta que eu faço no time mas enfim cadê o cara ali toma cuidado parece que tem um monte de gente ali cadê os cara subir aqui acho que ver morre caramba aí é shot e bt a missão aqui é o seguinte a gente já volta então galera galera a gente voltou aqui já abrir a votação contra um cara aqui eu não voltei porque não sei se tá usando hacker nem nada então não vou voltar porque pode ser até sacanagem dos cara para tentar forçar o cara talvez tava jogando bem não sei a gente vai tentar matar o cara aqui em cima a gente tá errando tudo não é possível só a arma que ela tem que ela é boa tem muita munição e a mira dela me lembra um pouco da e agora ficar polina o outro matou a mira dela me lembra um pouco da que o nome da da ronin lá do Red Club 2 mas da jogabilidade totalmente totalmente diferente a ronin se não me engano tem ela aqui no o resto do Firestorm não joguei com ela ainda mas era uma boa arma e vamos sair do lugar aqui a gente praticamente saiu perdeu tudo de munição ele ia lá na base pegar mas temos a munição aqui então não precisava da gente ter pular lá de cima tô muito perdido nesse jogo caramba e deu os cara ali parece que não aparece mais ninguém achei que ia ver um monte de gente mas não vem ninguém tem uma visão melhor aqui tá um monte de gente ali vamos cuidar para ninguém matar nós o ó caramba tá meio lagado um pouco também alguém tirando em nós a gente não tá conseguindo matar mas também não tô encontrando ninguém assim imagina se eu não tivesse encontrando né vamos por aqui ver se a gente consegue matar um pouco mais o meu Deus cara ali o metralhar geral em quem aparecer aqui já era tô esperando aí ó já um já foi o outro ali também vai já me identificaram já foi também tá pensando que eu vou também acabou munição e eu vou vai passar não caralho mas ela passou eu vou achar que deu cara e a não ele foi pro eu dei esse cara de saiga na moral esse cara de saiga você não mal ver ele ele já te mata e a gente voltou aqui a gente vai tentar jogar melhor um pouco já matamos um ali vou ver se eu contei que matar mais gente o meu Deus cara morre hein caramba nós estamos metralhando geral ali hein se fosse com aquelas armas de assalto pesado seria bem interessante infelizmente não tenho a partida já vai acabar caramba essa partida tá muito rápida cara já vai acabar ó lá ó então é isso aí galera já tá acabando a partida aqui espero que vocês tenham gostado dessa gameplay e quando acabar aqui o vídeo vai ser finalizado beleza espero que vocês tenham gostado deixe um gostei favorito e ajuda a divulgar e comentem também o jogo que vocês querem ver é isso aí valeu falou